Fala aí, tudo tranquilo? Triagem de passageiro baseada na nota No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como selecionar passageiros baseado na avaliação deles Ficou interessado? Assiste até o final e depois deixe o seu comentário Qual é a nota mínima de passageiro que você aceita no seu carro? Deixa aqui nos comentários, quero saber qual é a menor nota que você leva aí Então vamos lá! Depois que eu fiz um vídeo nessa semana sobre A avaliação de passageiros, da importância de nós motoristas estarmos avaliando corretamente os passageiros Não viu o vídeo? Ele vai estar aqui em cima no card Depois corre lá e assiste porque é importantíssimo que eu, você, nós motoristas avaliemos os passageiros direito Pois a nota é utilizada para triagem, que é justamente o assunto do vídeo de hoje Então depois que eu fiz aquele vídeo, muita gente veio me perguntar Muitas perguntas surgiram Então se eu fazia triagem por nota, como é que eu fazia triagem, como é que eu usava isso aí Para me dar um pouco mais de tranquilidade, segurança e até evitar dores de cabeça E aí eu resolvi então fazer esse vídeo para estar explicando que sim, eu faço triagem de passageiro por nota Muita gente perguntou, então a resposta é sim Eu olho a nota do passageiro e conforme a nota eu verifico, pô, faço essa viagem ou não faço Claro que eu levo em consideração também aonde o passageiro está, o tempo da viagem, a distância até o passageiro E a nota, por último, mas não menos importante, a nota Eu olho a nota do passageiro No começo eu confesso que eu não fazia triagem por nota, eu acabava aceitando quase tudo que aparecia Eu nem olhava a nota do passageiro direito, só ia atendendo e aceitando as viagens Com o tempo, depois de muita gente comentar, você vai aprendendo com os mais experientes Que a nota é importante, você fazer uma seleção do seu passageiro por nota Ajuda a evitar dor de cabeça, melhora o nível, a qualidade de passageiro que você leva no seu carro E eu comecei de forma sutil a fazer esse teste, a estar observando isso e realmente eu confirmei A tendência de que quanto melhor a nota, menos problema você vai ter na viagem É real, é verdadeira Quanto maior a nota do passageiro, a chance de você ter problemas é menor A chance de você ganhar uma nota ruim é menor Em geral, o passageiro com nota boa também te avalia bem A viagem tende a seguir tranquilamente e dificilmente você vai parar em área de risco Tem algumas exceções, tem, mas em geral, o passageiro com nota boa tende sim a ser uma viagem mais tranquila Então daí eu comecei a fazer a triagem da nota e eu comecei até a ser um pouco mais severo Cobrando um pouco mais, subindo um pouco mais as exigências E aí vem também a pergunta, qual é a nota ideal, a nota mínima, a nota de corte que eu motorista devo utilizar? Aí eu vou te dizer, depende Não existe uma regra exata, uma nota ideal, uma nota mínima perfeita ou padrão Você tem que levar em consideração a média da sua cidade, o perfil dos passageiros da sua cidade Aqui onde eu trabalho, a nota de corte que eu uso é 4.7 Mas já conversei com muito motorista aí de cidades, onde a nota média dos passageiros é 4.5, 4.6 Então você tem que levar em consideração o perfil de passageiros aí da sua cidade Para você também não ficar sem chamado, não Só aceito passageiro acima de 4.8 e aí não aceito ninguém Não, você tem que ter bom senso Buscar uma nota aí que seja razoável, que te traga bons passageiros Mas que também não te deixe sem nenhum chamado para que você não fique chupando o dedo O ideal seria que os aplicativos cobrassem dos passageiros a mesma coisa que eles cobram da gente Uma nota mínima para o cara se manter na plataforma para ele continuar utilizando E o passageiro que caísse abaixo dessa nota Que ele fosse orientado, fosse ensinado a ser educado, a ter respeito com o motorista Como se comportar dentro do carro, a não bater a porta, a não deixar o motorista esperando Enfim, todas aquelas situações horríveis que os passageiros às vezes nos colocam, nos fazem passar Se tem um passageiro assistindo, eu sei que ele vai dizer Ah, mas tem motorista também que me coloca em fria Infelizmente tem, mas você também avalia ele mal E se esse cara não tiver boa nota, o aplicativo corta Agora, se você passageiro não tiver uma boa nota, o aplicativo faz o que? Nada, infelizmente nada De repente, quando você fica muito tempo com a nota baixa Às vezes os aplicativos fazem algumas coisas conforme eu falo naquele e-mail mesmo Mas não é algo comum você não ver aí muitos passageiros reclamando Que por conta da nota dele estar baixa ele ficou temporariamente bloqueado Ou ele ganhou um puxão de orelha da empresa Ou ele recebeu uns alertas ali que ele tinha que mudar a postura dele A gente não vê passageiro comentando isso E nem a gente enquanto passageiro também não vê isso Porque isso não aparece em aplicativo nenhum Já os motoristas são cobrados e muito por questão de nota E aí com base nisso nada mais justo do que a gente também exigir a boa nota do passageiro Já que o aplicativo não faz, então cabe a gente já estar fazendo essa triagem Esse corte e estar moralizando a coisa Passageiro com nota ruim eu evito, eu tento ao máximo não levar Tem dia que eu estou de mau humor, que eu pego um ou outro, faço uma caridade, brincadeira Mas tem dia que realmente eu aceito alguns passageiros com nota baixa Até para ver se realmente são ruins ou se só tiver o azar de ter experiências ruins Conforme eu falo naquele vídeo lá da avaliação Às vezes o motorista não avaliou corretamente Sei também que talvez vai ter motorista que vai dizer Ah, mas agora então se a gente ficar triando por nota O aplicativo daqui a pouco vai excluir, vai tirar a nota do passageiro Não vai mostrar mais para o motorista Se olha, te digo que se a Uber parar de exibir a nota Vai ter muito motorista que vai deixar de trabalhar com a Uber Porque já não mostra destino, já não mostra a localidade direito Já não mostra se é passageiro recorrente salvo os VIPs E mesmo o VIP ainda não é grande coisa Vai tirar nota? Duvido Eu sei que tem gente até que deixa de dirigir, por exemplo Com a 99 Pop porque ela não exibe para o motorista a nota do passageiro 99, fica a dica aí Bota a nota do passageiro no aplicativo, ajuda Então você motorista, recomendo fazer sim uma triagem por nota Evita viagens ruins, evita dor de cabeça Se aquele passageiro teve uma nota ruim ou teve várias notas ruins a ponto da média dele Está baixa, quer dizer que ele não é um passageiro muito bom Que ele tem algum problema E aí, deixo para os desavisados ou para os corajosos Ficar encarando esse tipo de passageiro Vou sim evitar, vou fazer a crítica por nota Pois nada mais justo Se eu trabalho para ter uma nota boa Por que não o passageiro também Ou o passageiro que vai andar no meu carro Não tem que ter uma nota boa também Espero que tenha gostado desse vídeo Se inscreve aqui no canal Clique em inscrever-se no sininho Porque daí sempre que eu postar um vídeo novo com dica, novidade O YouTube te avisa em primeira mão E já deixe seu comentário Qual é a nota mínima que você leva no seu carro Deixe aqui nos seus comentários Quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo